A CIDADE NO BRASIL 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 antes quero dizer os candidatos a dar uma olhada Ele não percebe que esse tipo de coisa, mas não está por causa que este tipo de coisa. Em que ele seja um um venho aliado em Nacionar O Puey. Deixemos conseguir fazer questão de coisa. Nosso tipo de coisa não tem que ir favela. Essa é uma propriedade. A gente não pense a maior parte. Nós estamos deslizando o blog. No momento em relação a ser, temos certeza. E entra uma população da States do mundo. Pois é, ela não tem uma população do mundo do mundo. A evolução dos indúes é o que há. A evolução dos indúes é o que há. Isso é o que está a evolução do que diz a Israel. A evolução das indúes que as pessoas, as pessoas, as pessoas e as pessoas têm sido extremamente no mundo. Eu acho que o que é a política e o que faz a gente é o que faz a gente. Não, não sei. Primeiro, é que pensamos que nós somos polit Gods. Nós estamos fazendo a gravar. A filosofia, no meio. A filosofia, no meio. A filosofia, no meio. Nós somos de caras e corajores. Nós somos muito grãos. Então, você não precisa pensar em política. É que temos a gente que nos dê as coisas que estão colocando. O nosso país tem que pegarmos e apolítico. Porque eles não podem ter apontado. 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 Agora vamos dizer que o nosso lado é o lado é o lado. Não podemos pensar em direção de direção. Mas isso há um dia muito intenso. Nós nos perguntamos sobre o que eles estão falando. Nós estamos em torno a inclusive, eles estão muito bons. E que não estamos falando de direção, mas, não estamos falando de direção em relação ao caminho da road, não estamos falando de direção em diferentes lugares. Não há nenhum problema. Os produtos, os produtos, os produtos, os produtos, os produtos, são um grande grande. São um grande grande. Por isso, eles estão em um grande grande. Por isso, não é isso. Os rastrheiros, os rastrheiros são muito importantes. Isso é muito importante para vocês. Muito obrigado. São pessoas que estão colocando um forte e bramã, que estão em casa, e todos os lugares. Eles estão comprando as pessoas que queiram. Vocês estão ganando um nome dele, que não pudessem. Eles estão pagando um months de vida. Ela está voltando por um para investir e pagar os lugares. A primeira coisa, eles queiram ver, que eles não tinham os dias de rastral, Eles não tinham os dias de rastral, Eles não tinham o dinheiro de rastral. Não tem que dizer isso. Mas, na verdade, isso é um dia que o dia inteiro está com que seja um dia inteiro. Mas sempre, a tradição do Brasil na idade, mas a tradição do Brasiliano, quem Ayubala india foi uma tradição do Brasiliano, no Brasiliano, Essa indúlia é a tradição do Brasiliano. Divino formado. Não, não o Brasiliano, quem é a tradição do Brasiliano. O Brasiliano pelo Brasiliano, Em anos 80. Eu vi a gente que você recebe a carro para o seu trabalho. Ele se envia um ambassador para o meu irmão, porque não merece um um estacionamento similar ao seu trabalho. Ele também recebe um um ambassador para o meu irmão. Eu me envia um trabalho para o meu irmão. Ele envia um trabalho para o meu irmão. Ele envia um trabalho para o meu irmão Mahanaya. Ele envia um telefone para o seu dinheiro. O que acontece é que há uma empresa sobre o Ñndio em todos os pontos do qualidades o tempo. Não pode ser uma empresa, Telefone, Maruti, A42, Computer... O que tem um mestre que sempre se conheceu. Um plano de душes, com as coisas de cima, que são virtudesaky e dire� que praticam. Próxima uma nova universidade薪 emека queplanam a 40 filhos, que sospechá-osostadas, hoje é isso aí. A T fraternidade em que fiscal essays desenvolveu. Agora, uma pessoa era inteligente e me pula, me pula o sede. Mas não eram. Eu não tenho a pagar da classe. Eu não tenho a pagar na aula. Eu sou minha criança, minha vida e minha carreira. Minha minha beleza e a minha família e a minha família. Eu sou sempre a secularismo. Esta formação é uma forma de poder de mudar de país e não serão mais robusta, uma forma de poder de cada um convivor. A forma de poder mudar de país e espíritu de cada um país e estando lugar com isso. Isso é uma forma de formação da classe. A classe da classe da classe classe está na classe, Meio, eu tenho certeza. Fio que eu tenho que ter um ponto de designa. Para eu ficar melhoria. Eu falo que oito é. É preciso parcela. O que é a coisa que essa é. É que eu tenha certeza. Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que oito que eu tenho. E depois que eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é isso que eu tenho certeza. Se você quiser fazer isso nesse sentido? Na verdade, eu vou fazer esse processo de partido. O processo de partido tem que conseguir fazer uma coisa grande, sua comfortableidade no seu lugar, sua parte de você dizer que vinha a 2020. Nosse que tem que entender essa questão. Os meus detalhes estão aqui bem assistindo um strony. Em um projeto que não seja uma política ou uma cultura. Você fala que você sabe que você deve fazer uma política, você deve ter um partido или um partido. Obrigada. Mas os seres humanos estão fazendo isso. Os fatores do mundo da população. Os fatores são populações. Não há um grande valor. Isso significa que nós estamos tentando. Todos os fatores têm deslizadas. Os fatores já estão em deslizadas. Os fatores têm deslizadas. Todos os fatores estão novos. Os fatores e os fatores são expulsos. Os fatores estão em deslizadas. Os fatores estão sendo renovados. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque a gente tem que falar sobre isso, Eles têm o nosso trabalho. Eles estão criando. Eles têm um grande valor. Elas têm um alimento como um alimento, alimento, o alimento, a gente. Eles têm um alimento para um alimento. Eles têm um alimento para um alimento para um alimento. Mas é o objetivo que as pessoas que têm a ser mais comuns, As pessoas que têm no sentido e não têm a ser mais comuns. Não pode ser mais comuns. Os brasileiros têm uma forma de ser comuns. Os brasileiros têm uma comunidade. Os brasileiros têm uma comunidade, como os brasileiros têm um comunidade. Nós também temos que te apresentar. Também, nós podemos apresentar. Mas não há mais uma experiência que os trabalhos são formados. Mas não há uma experiência que os trabalhos estão novos, então não há uma experiência que os trabalhos estão novas. A gente também não conseguiu. Os binários são criados em um grupo de rastrões. A maioria dos rastrões é um grupo de rastrões. A maioria dos rastrões não tem um grupo de rastrões em todos os rastrões. As pessoas falam, os extremistas são chamados de rastrões. Os congressos, o BGP, o CPM. Eles estão chamados de rastrões. Por isso, eles estão chamados de rastrões. Mas isso não deve ser feito por causa dessa forma. Vamosщо fazer essa sociedade. Havia um governo da Svath Araujá. Há uma pessoa que faz a vida em um salário em um périlismo. A palestra aqui nesse domínio, em algum lugar a gente a gente tem ninguém que faz. Mas tem um raclado aqui. É uma coisa que eu acho. A gente malha gostaria de falar com que as coisas falhas. Não tem nem um sábado. Os sábados, os sábados, os sábados, os sábados e os sábados... Os sábados são muito bons. Os sábados são todos os sábados. Agora, o que está acontecendo? Aqui está sempre o processo. Os sábados foram muito bons para que o prémissão seja um prazer. Quando eles estavam ali, eles estavam ali. Os carreram. É verdade. Ele colocou esse livro sobre todos os estudos antes de nós. Ele colocou o todo. Ele colocou um句u simples. São um um paciente para nós. Agora, pensa que estamos indo. Meu nome érir Spinachalecha. Feito um nome na Vjt. E de um nome na Vjt. Ele chegou lá em um nome na Vjt. Quando nós conhecemos um socialista. Agora eu conhecemos dias de um dia. Mas não há nada. 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 Eu não tenho nada. Eu estou fazendo isso. Porque uma cidade de uma publica monumenta. Então, para a QUAHA falou assim, uma cidade negativa, tem fruta. É claro que tem sido... A cidade fright unto Сергal Oakron, estaria falando como uma cidade, só對啊. a cidade do dinheiro, um lugar num tellement, um lugar das necessidades. No escrav-se que vocês descobriram aqui. Está claro. Isso é verdade. Os professores de Sarmakala. Eles dizem que saem de uma nova busca de um grande. Eles dizem que tudo é um grande. Eles dizem que o mundo é um grande. Eu sou um grande. Eu sou um grande, mas a gente quer que a gente faça. Ninguém é um grande. Eu sou um grande. Uma pessoa que me fala sobre isso é um grande. A gente pensa em mim. Por isso é simples. Só que você vai fazer isso mesmo. Assim, eu falo como em Sônia, mas um homem que vai deixar com outras coisas. Isso é individual que han tornado em Musk. Isso é uma coisa atrás. Não há certo. Não há certo. Não há certo. Não há certo. Não, você pode colocar no sentido. Não há certo. Não há certo. Não há certo. Não há certo. Mas não há certo. Mas com a gente, hoje em dia, está batendo aqui. O que é que é isso? É isso aí. Um futuro futuro. Não sei se você falar. Você não disse nada. Você não disse nada. Você não disse nada. Então, quando a gente precisava de um rosto, você precisava de um rosto. Não sei se você precisava. Quando você estiver aqui, você está dizendo que é muito importante. O que é isso? Eu não sei se você está dizendo que isso é outro lugar. Como se você está dizendo, é que isso é um lugar e que você está dizendo. Não é assim, não é assim. Não é assim que eu quis dizer. Eu não sei se você está dizendo que isso é um lugar a sua família. E tem uma questão negativa da sua família. Inscreva-se à posição de ativar e ativar e ativar, E ativar, e ativar, Uma pessoa muito herói que não ativar, Ele morre em ferram. Ao meio da outra, A pessoa fará de ser um, A pessoa te ensina, A pessoa se ensina, Ele foi um, Na três, Porque não tem importância de alguns salários. Eu vou fazer a questão precioso. Antes de sugerir ele, os clientes também dizem que é meritocracia. Os clientes e os perem ser os clientes, Temem que não consegue ter os clientes e os clientes. Amém? Mas é a questão dos clientes que dizem que ela está levando em frente ao próprio cliente. Mas não é necessário estarmos em um momento. Mas não é possível. Mas não é possível. Mas não é possível. 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 Isso é possível. A questão é que a gente tem de ser um grande reto. Essa é a verdadeira forma que nos também fiquem com que esse tipo nele a sua vida. Não se desiste nada. O que você precisa fazer, a 5000 chapa de todos os pindos. O que isso não é um problema. Para fazer isso, Dr. Keremei Ate, Veto na outra maneira, E como trouxe isso, Tem-se, Você sabe o quê? O que sombra, não queira, não! Porque o que acontece é para o mundo. O que eu gostaria de falar com todos os pais, que vocês gostaria de ouvir eles. São os seus amigos. Não quer reencar. Isso uma vez do mundo samo. Sim. Vê um vídeo que estão tendo disponível em um vídeo em um vídeo. É isso aí. Já é! No vídeo. Eu acho que estava ficando assim. Sim. Hoje em dia, uma coisa muito boa. Em uma dívida no espaço. E aí, o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é necessário ser a manager. Não é necessário ser a editor. Não é necessário ter uma oportunidade de ir para a madhima. Nós estamos falando muito sobre isso. O primeiro passo é que há uma bainera de madhima. O que é a editor? 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 Isso. Está muito bem porque. Muito incapaz. De direção, está muito bem. Muita a partir da história. Fique. Fique. Está muito bem. Não está fechando. Ela não tem mais tempo para trabalhar com sus pedidos emploiados. Então, se você quer que tenha um trabalho, você quer que tenha um trabalho que tenha feito um trabalho. Na hora daquilha, você quer que tenha um trabalho emploiado e também tem um trabalho. Mas, enfim, acho que é um trabalho. Mas mesmo assim, você quer que tenha sido um trabalho que é um trabalho e um trabalho e um trabalho que tenha que fazer um trabalho. E aí o queagamos, nós vamos falar sobre a mercado. Porém, nós vamos fazer uma coisa para fazer a mercado. Então, nós vamos fazer a mercado. Para que vocês gostam de ser correctamente. A maior coisa de como ter que ter a gente. Mas nós temos a gente fantástica e como ter a gente. Nós vamos fazer a televisor e a senhora e de design. Sizem como as pessoas e as pessoas que realmente fazem Khair. Vocês enviaram um tema para melhorar. Será que vocês vão fazer o um tágico. Agora com as cigarras, apenas de um descanso. Essa é uma questão de mensagem. Essa é uma questão deeness entre os exames. O chamado de engenho a manhã, que é um negócio que vê em escola? Dinheiro. Parece que ver com a deixar de ver com demandas. Na minha relação, não é uma questão de sujeção. É um negócio ao do qual é a teoria de voragem. Uma coisa para estudar a primeira história. Quando ele encountered o seu produto, ele não tinha novamente em conflito. Não, não é responsável jornalismo. Então, eu acho que é muito importante falar sobre o que é 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 o que é. Meus negar, minhas minhas falhas, toda a fãs associações estão ficando as fãs. Nós temos os postos que nos programas, nas nossas redes sociais, todo o mundo faz. De acordo com a púrra, já paramos com um dia assim, o padre que estava lá embaixo. E aí a parada. Isso é uma partada. E aí o jornalismo. Essa é a partir da data. Dasseqiais, tem muita gente, tem muita gente, e outros dias. Mas vamos ver uma carta. A mensagem, não é uma carta que tem com um grande, Leveraят vai진ada dos deuses da ALGBIIs para segurar uma dousa uma diversidade em Но eles apenas não screwam o MRHU, eu só me assumi. Nos O mundo sabe que todos os jogos estão aprendendo. Quando uma situação de uma agenda, então quando a gente tem um grupo de uma das agendas, não é isso, não é isso, mas o país entrou no ecuador. Depois de entrar na cifra, quando se derrna-na-por um debate junto com um objetivo O prasitamento da Rasha, o prasitamento da Rasha, que o prasitamento dos Estados Unidos são transformados. Essa é uma questão enorme. Eles têm um debate por que os casos não se tentam. Eles têm um debate sobre a vizual media. Não tem problema. Debeitos sobre o tratamento da viz. Em uma situação de tratamento de tratamento de tratamento. Em uma situação de tratamento de tratamento, de tratamento de tratamento a partir do nosso nome, temos um estudo que você precisa. Eu já escrevi em Whatsapp em WhatsApp. Isso é muito obrigado. Não acredito que nenhum problema que você está fazendo. A pessoa consegue que todos os tratamentos que ela está fazendo. Essa é a verdade. O que é que é o que é o raro? Todos os seus amigos nos nossos amigos, todos nos nossos países. Médhimas é um pouco mais sobre isso. Mas eles estão trabalhando no seu trabalho. Eles estão trabalhando no seu trabalho. Vocês não vão ficar falando de branco? Eu mesmo não vou ficar com essa questão. Como você deve tirar uma rede de balão? Não é nada mais. Se não tiveram dúvidações de vermelhas de vermelhas. FAKE NEWS. VIAJAVAARTHÁ. VIAJAVAARTHÁ. A primeira vez que se coloca, que você coloca uma coisa que dá pra você. Quando você coloca, você coloca uma coisa que está no meu caso, que você coloca um problema. Isso significa que você coloca um problema. Você coloca num negócio de WhatsApp em relação a gente. Nós não temosemos que falar de uma coisa em relação com o radio. Isso aí. Não há nada. No, não há nada. Você coloca um vídeo em relação com o WhatsApp. Agora você coloca um problema em relação a gente. Você coloca uma coisa em relação com o WhatsApp, você coloca uma coisa em relação com a WhatsApp. Não há o Kerala Guadumpe. Se não tiveram a Kerala Guadumpe. Mas eu não terei a Kerala Guadumpe. Mas o que eu tenho que dizer, A gente já conheceu em uma pesquisa em Jachandra e Anasabap. Então, Kerala Guadumpe. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você aclou o Kerala Guadumpe. E aí, o Kerala Guadumpe, é uma vez que o seu nome é o Kerala Guadumpe. Eu sou o que eu me chamo de Kerala Guadumpe. Eu me chamo de nome em Sv. Eu me chamo de um primeiro. Eu disse que o Kerala Guadumpe. Abulhos o Senhor para mim, está para virar uma coisa, entanto � uma coisa que ninguém vai montar aqui mesmo. Outra coisa que nós temos que aprender bemol spacemente, nem a gente não pode entender se está antes. Mas ela não Mutar não! Pastor, está decidindo em esse lugar. Não é que todos nós não formam pessoal nos cegados desde momento daquela casa. Seду Vernon no Estado de informação de Kerala, o Senhor کو ensinou, Eu não sei se diz o que ele não conheceu. Ele disse que ele era em Kerala. Eu estava aqui e recebeu. Ele disse que ele estava fazendo uma série de cinema. Ele disse que ele já estava falando de Kerala. Ele disse que ele não havia jogado o Kerala. Ele disse que ele era o Kerala. Ele disse que ele não tinha feito Kerala. Ele disse que ele estava no WhatsApp. Ele foi sobre um trabalho. Uma coisa que ele disse que ele disse que ele disse que ele era o que ele tinha. A maneira de entender o que você conhece. É isso aí. Existe o soldado na Nova einzige Aranava, por um livro que tinha trabalhado no Malayalais, outras pessoas saibiam as coisas. Ele conhece Saho-Dhrum Nabal. Mesmo que não percebiam a história da Nova York, mas tudo isso não sabe. A primeira coisa a ver. É você supostou dar uma coisa para limpar. Uma coisa para matar o Copyright, isso você quer ensinar o powerto da Nova York. Ela ainda não ser ameaçou. O que é isso? Ele nos falava que era sobre isso. Ele nos oferecia no time na cento. A fuga-feira, ele ainda se lhe fez. Ele fez isso aqui. Então, ele disse que Sahodara foi fechada. A prisa na série de quittos aos quais são os lugares. Ele 빨리 fechada. Ele diz que que ele conheceu. No mais nao que eu falo por lá. Mas não é tão importante para dizer isso. Como pode dizer, se diz 00h3, 00h3, 00h4, 00h4, 00h7, 00h3, 00h5, 00h3, 00hHz. A sathianana é quando você quer dizer isso, não out? Não há tudo. Ele me lembra que a sociedade é emocional. Nesse caso, eu pensava... Ele estava minutiais em estudar o vídeo que pesquisarem por década. Ele deve ter estudado um tipo de emoção. Ah, meu amigo, ele estava pensando em uma resposta. Foi o post-truth. Ele levou no tempo pra dar ating 다음에. E aí? O que, é o que é, 들ou? Arnab Goswami. Arnab Goswami, o que há de saber se oferecer o que ele BENEA. Ele quer dizer que é o barno, ele quer dizer que vem. É sim, sim. Ele quer dizer que o ataque é ele. É sim, ele quer dizer que ele está dizendo. Ele tem que ser feito. E a gente tem que parar esse tipo de assistido em um desses. Não tem nada. Vemos um tema. Quer dizer, o quanto tem a telegrama. Ele falou uma pergunta que ele falou. Ele falou um tipo de interesse e ligue. Ele falou um texto. A gente viu esse e-chando. A gente viu um ponto de vista em uma história em uma história do Desi Ha-Mathema. A gente viu um ponto em que se vê no mês. Tem dois milhas de pincel. Em algumas vezes, a Times of India, você ganha uma coisa dela. Você ganha uma coisa que ela ganha. Você ganha uma coisa que ela ganha. Isso, você ganha uma coisa da Times of India. Você ganha uma coisa. Você ganha uma coisa que você ganha. Porém, não é o que a gente tem que falar sobre isso. Não há uma discussão sobre o trabalho. Não há um espaço de falar sobre o trabalho. Para o trabalho e em English, na sociedade, na sociedade, nós temos que falar sobre o trabalho. Nós temos que falar sobre o trabalho. A gente não tem que falar sobre o trabalho. Vamos lá. Nós temos que falar sobre a palavra. ... ... ... ... O que aconteceu com esse jogo para nós? O que é isso aí? O que eu acho que há assim? O que tem um trabalho que se estava me慎ando com uma pessoa? Navoothana. Navoothana. Para que a gente se jamais avançar em torno a sempre. As pessoas falam sobre isso, disseram sobre isso, e tudo isso acontece? Navoothana. Então, se alguém a não me diz momentos de uma fé necessidade. Se você tem uma história que se escasse o renaissance na italyse. Nossa Senhora. Então, isso é o nome do Samoho e Pinnôkkan do Navao. O nome do Navao, é um homem que vive em todos os dias. Então, isso é o nome do Narayanaguru. O nome do Chattambi Swam, Narayanaguru, Sahodranayapun, Aiyangali. Isso é o nome do Samoho. Muitos não falam, não falam. E não falam. Não falam. Esse é o nome do Pini. Isso é o nome. A gente não analiza o Alayanaguru. Aqui está o nome do Samadara. Para que a gente não se sabe o nome do Pardasdaka. Quem é aqui é isso? Eu sempre aprendi a Pardasdata. Eu sempre aprendi a Pardasdata. Agora eu mico em um outro jeito. Os outros outros outrosvos, o não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, nós já estamos chamando de um dia. Agora, nós estamos chamando de um dia. Estamos chamando de um dia em dia. No dia em dia em dia, no dia em dia, eu vou fazer um dia em dia. Um dia em dia, eu vou fazer um dia em dia em dia. Tudo bem o que eu vou fazer. Uma vez que nós falamos sobre isso, ele falou que os péssemos fazer um uso de um curso de um curso de um curso que eles falaram. Uma vez que nós vamos, como um curso que eles falamos, ele se colocou com um curso de um curso em curso que você fala que eles estão fazendo um curso de curso de curso. Um curso de curso. Um curso de curso de curso. e as conhecidas são, e as coisas diferentes serão e as coisas níveis como se faz a Malayá em relação aos pais Vishamim, você vai falar um pouco antes Eu não sou o que quer dizer para um salário em Malayá não é um salário em Malayá não é um salário de pessoas, vistas, mas tudo isso, você está com certeza que tem uma salário em Malayá Eu tenho que fazer um grupo que desigualmente no cinema. É que eu tenho que ver com a gente no qual é o nosso Instagram. Eu não tenho que ver com as pessoas. Eu não tenho que ver com os seus amigos. Eu tenho que ver com o meu Facebook. Sim, eu tenho que ver com as pessoas. Eu tenho que ver com as pessoas. Ela tem a publicidade. Eu tenho que ver com as pessoas. Não podem te ver com as pessoas que não têm visto. Essas perguntas são as pessoas que não têm conhecimento. É claro, é claro. Nós tínhamos um amigo que um amigo. Nós vamos viver um tempo para ver. Isso não é um buraco. Nós começamos por um amigo que esteja no mundo não conseguiu. Hoje em dia, nós nos vamos falar sobre o que fazemos. Mas vamos pensar que o nosso amigo pode ser um amigo. E aí, eu acho que é que estamos fazendo um tipo de postmoderno. Eu falei, olha, vou me dizer que eu estou falando de roupas, eu disse que eu estava falando de roupas postmodernas. Aqui eu estava falando de roupas de roupas. Então, eu fiz uma experiência para uma coisa. Eu trouxe uma coisa de olhar para a vida real e eu estou falando. Eu estou falando de ficção. Isso não é uma coisa real. A vida é real. Você está falando de uma coisa real. Você está falando de um cara real. Só, assim, se trata de uma história, uma história as pessoas que pensam que existem vivas. É isso mesmo. A história da vida muito mais e mais que não seja um trabalho para viver. A novel vai ser mostrando em K.R.M.I.R. K.A.T.A.G. A novel vai ser realizado. A novel vai ser uma série de Detectivinhou a estrutura e a família aborda. de escrapar a famílias. Isso é conhecido como Aksurendra, ou Aksurendra. Essa é a famílias. Mas a real é a vida. É um é o que é o que é a política e é o que é a história. Isso é uma história com ficção. Mesmo, quando nós falamos, é que somos grandes grupos. Nós temos cada grupo. Não tem nada a sessão. Hemos feito um grupo, um grupo, com pessoas, pessoas, um grupo, um grupo que vivemos. É isso mesmo. Mas não há dinheiro. E a gente não deve ter salido, mas não deve ter salido. Vamos, vamos, para quem faz a salida, vamos dizer que vamos, 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 vamos. A memoria é uma carta. Por isso, você pode ser uma carta ou uma carta ou uma carta. Em uma carta ou uma carta ou uma carta, você pode ter um livro que isso vai fazer com um livro. e isso é muito importante. No, a gente tem alguns passos em Malayalam, trabalhos e trabalhos em uma nova vida. Na um passagem de novel e de churagada, em um passagem de vismai, tem alguns passos que existem na vizem. Em uma forma, um lugar que há uma pequena cria de um lugar que há um lugar. O lugar, a gente tem um lugar que há uma caja de uma caça de uma caça de um lugar. Numa uma caça de uma caça de um lugar que há um lugar. Mãe, os livros, os livros, os livros, os livros, os livros, e os livros. Sim, porque os livros dos livros são 10 anos. Eles têm mais de 2 livros. Por isso, eles precisam de falar com os livros. Em vez de falar com os livros de livros, os livros de livros. Eles estão fazendo um livros de livros. Os livros de livros de livros, os livros de livros. Mas isso é um novo novo. A gente tem um novo novo novo. A gente tem um novo novo novo. Por isso, o nosso novo novo novo. Tridi Ramakrishnan, Subhashchandran, K.R. Meera, Beniyamin, todos os outros. Eles estão fazendo o mundo do mundo. Todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. Então, o que é que é o nosso novo novo novo? O que é o que é o nosso novo novo novo? O que é o nosso novo novo novo? Agora, novos sobem headsetais por 48 anos. Quem é o novo 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 novo? Os outros já sajam novosdes. Oье usás todo mundo, todos os 국os mang milhões de organismos ol each damos Isso, o field. O tempo em perguntas. Nós já queremos planejar meinago immer junto Por isso, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que tem um grande coisa que é um país, um planeta. Eu acho que é um país que é um país e um país. Eu acho que é um país que é um país que é um país que é um país que é um país. Porque os países, os países, os países e países, Não é possível que todos os nossos atos não possuam nos atos. Quando nós nos atos, nos atos, nos atos e nos atos, nos atos, nos atos, nos atos. Não é possível que nos atos? Sim, sim. Eu gostaria de agradecer a todos os detalhes e agradecer a todos os detalhes. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.